Foi assinado o contrato de trabalho para o abastecimento de água à freguesia de Maruf. A cerimónia decorreu no Salão Nobre daquela junta de freguesia. Muito sexto feito, muito contente, feliz, acima de tudo, por mais uma obra para Maruf, por mais um concretizar de um objetivo dos demorfenses, temos ao longo destes anos vindo a concretizar outros. Contamos até ao fim deste mandato se os demorfenses entenderem. Teremos mais outro para frente, mas ao fim deste mandato contamos de ter 99% da rede viária concluída, ficando só dois caminhos, duas estradas para pavimentar e depois passarmos para outros objetivos que é ajudar os agricultores com os caminhos agrícolas. Augusto Domingues, presidente da Câmara Municipal de Monção, estava muito satisfeito e feliz por poder cumprir um sonho já antigo. Vamos fazer um milhão de euros de investimento na freguesia de Maruf, repondo à Justiça. Há muito tempo que esta gente aspirava pela água, obviamente que eu ouvi-se tudo a mistura que não permitiram há mais tempo, mas como eu dizia há bocado no discurso, mais vale tarde que nunca. E sendo assim, depois dessa assinatura, desta minuta de contrato, começou a obra. A partir de agora começou a obra. Temos ainda mais uns documentos para complementar a minuta. Quando esses documentos chegarem, obviamente começámos a rasgar os 25 quilómetros, como dizia há bocado a senhora naquele discurso, no sentido de levar água às populações de Maruf. Com a realização desta obra, o Conselho de Monção fechou o ciclo da água, dando assim a oportunidade de todas as habitações poderem ser abastecidas pela água da rede. Obrigado.